Música Ora boas pessoal, hoje vou vos trazer aqui mais um vídeo dos famosos jogos piratas do World Z Hoje trago-vos o Global Z Vou vos mostrar apenas as diferenças deste jogo E talvez também um gameplayzinho do jogo Chegamos aqui nos sobreviventes, temos já diferenças, eu queria já 3 personagens Mas vou criar uma nova para vocês verem Agora vou meter aqui um nome qualquer Pode ser assim Temos a opção entre os 3 normais Temos aqui uma novidade que é os zombies Onde podemos criar as diferentes caras deste zombie Bem como os diferentes troncos e pernas do zombie Que já desbloqueei claro Temos também a outra personagem que já tínhamos também nos outros Warsies Aqui também Aqui a rapariga Aqui outra rapariga E aqui mais um zombie em que podemos ter assim Que até parece o Big Show Assim E os diferentes tipos de tronco deste zombie Este zombie não vai dar para disfarçar muito Tendo em conta que ele aqui aparece assim mas depois no jogo aparece com a mochila Mas para uma primeira impressão Se estivermos interessados em passar despercebidos penso que resulta Porque a primeira vista nós parecemos mesmo um zombie E só se repara talvez nas alças da mochila E na mochila e nas costas Por isso assim de repente acho que dá para passar despercebido Eu vou então jogar com o meu zombie Vou cancelar aqui isto para voltar para os meus sobreviventes Vou jogar com este zombie ou com este? Já com este Vou experimentar De resto já agora vou-vos mostrar também O marketplace Que dá para comprar perfeitamente Qualquer item De uma forma barata Tendo em conta que nós ganhamos experiência e dinheiro nos zombies O dinheiro, os gc's É nos dado uma quantia de gc's Dá para desbloquear dos personagens Penso que nos é dado 700 gc's Vou-vos mostrar aqui um pouco mais Este War Z Ou seja, o Global Z Já nos dá a opção de criar clãs Apesar de Nos dar um Um empecilho Que será de facto Nós termos de jogar 20 horas Com uma personagem Para podermos criar um clã Não podemos chegar aqui E criar logo um clã Temos de ter uma personagem Que tenha jogado pelo menos 20 horas E aí sim Podemos pegar E criar um clã Como podem ver aqui Criar clã Poderíamos então Criar um clã Eu vou então Jogar com o meu zombie Doclezitos E aqui temos outra novidade Que é Temos 3 servidores Um basicamente PvP O Colorado basicamente PvP E os outros 2 só de loot Ou seja Tem uma loot Uma percentagem de loot Muito alta Os outros Warzis Por exemplo Temos Dead Z Stargate Z Warzombie Esses outros Warzis Alguns trazem mais mapas Lembro-me agora assim de repente O Cliffside Que é um mapa De PvP Temos também no Warzis Original O Dino City Também é um mapa PvP Eles aqui Por enquanto Ainda não meteram Nenhum mapa novo Penso que será para breve Vou entrar aqui Neste vídeo Está um pouco mais vazio Vou-vos mostrar um pouco O gameplay do jogo Como podem ver aqui A imagem de fundo Com o ícone do Global Z Ora A fazer o loading Até agora Não tive qualquer problema Em loading De mapas Nós Em alguns destes Servidores piratas Temos algumas dificuldades Em entrar E temos de fazer continuamente Neste Até agora Nunca tive nenhum problema Esperar então Que eu faço O load Isto desde que Saiu para fora Desde que Saiu para fora A versão Source Do Warzis Tem aparecido Milhantos De Warzis Piratas Lembro-me agora Talvez Deadzis Stargatez Warzombie O Killablez O Downzis Muitos deles Alguns com umas características Outros com outras Mas basicamente Mas basicamente Tudo fiel Ao Warzis Penso que futuramente Haverá Mais Zis Mais pessoas A criarem mapas O que será muito bom Para a comunidade Espero que Apanhemos então Um Zis Neste caso Com de tudo De bom Nos outros Zis Estamos então A aguardar Para entrar Agora No Global Z Está a custar um bocadinho Estamos mais ou menos A meio Vou talvez Aguardar um pouco mais E pronto Cá estamos nós Com o nosso zombie Com a mochilita Às costas E a querer quita Estou Encolorado Numa safe zone Qualquer A safe zone De baixo Cá está Quase dá para ver A cara do meu zombie Os movimentos São exatamente Iguais aos outros Não há diferença Nenhuma Apenas o boneco É diferente Talvez Estivemos com ele Quietinho Assim É capaz de Dar para disfarçar Porque a partir do momento Que começamos a andar Somos muito diferente Dos outros zombies Ele começa com uma lanterna Uma bandage Uma lata de refresco E uma granola bar Talvez aqui À primeira cidadezinha Que vir Isto era engraçado Era se desse Para passarmos Despercebidos Nos zombies Seria engraçado Passarmos no meio Dos zombies Se eles nos atacarem Mas Não Não dá Era um bom Sítio para a gente Esconder o nosso Personagem No meio Dos zombies À espera Que alguém aparecesse Para limpar-lhes o sarampo Mas pronto Infelizmente Não dá Já foi numa barricada Penso eu Isto depois do último update Penso que Houve aqui algumas melhorias E algo que estragou um pouco Também o jogo Neste momento Como podem ver Tenho um personagem No meio do ecrã Tenho a mira Em cima dele Não posso fazer Segunda mira São coisas que eles têm De reparar Como podem ver Não posso fazer Segunda mira Depois também O menu Estava em inglês Passou-me todo Para espanhol Não consigo fazer Alteração Tenho mesmo De ir À programação Do jogo E alterar Para inglês Tirar de espanhol Para inglês Mas vamos então Seguir um pouco Com o zombie Até uma cidadezita Está cá cansadito Um zombie Podemos Neste caso Apenas fazer Informe Não temos opção De Estou a ouvir Torteio Não temos opção De Fazer Fair Fight Torteio Do bom Nem temos opção De fair fight Nem temos opção De criar um grupo Vou tentar Espeitar aqui A ver o que é que Se passa aqui Com Estes caramelos Estão aqui No tiroteio Os gráficos Também Deixo um pouco A desejar Principalmente Na investidação Ora O que é que Não é que eu tiroteio Não consigo Vi o tiroteio Nenhum O que é que se passa aqui Deve me olhar Isto está em média Isto está em média Vamos meter em outra Isto é média Não dá para mim Gráficos em média Não serve para nada Demora um pouco Tempo Aplicar A alteração nos gráficos Espera que não morra Entretanto Agora sim Penso que já aplicou Exato Continua a ver Aqui um tiroteio Como podem ver Não obturou Possivelmente nada Continua-te na mesma O tiroteio tem Na cidade Mas Dá-me a impressão De ver ali Um jogador Mas como não posso Fazer o zoom Não Não deve ser A jogadora Vou morrer com o meu boneco Provavelmente Estou aí para o meio Do tiroteio Aquilo é mesmo Um zombie Penso eu Não era Alguém me matou E pronto Este jogo tem muita coisa A melhorar A principalmente nos gráficos Mas tem também A novidade De podermos jogar Com os zombies Eles fazem Updates regularmente Talvez uma Ou duas vezes por semana Eles têm um Forãozinho Onde nós podemos Deixar os nossos Sugestões Os nossos comentários É uma Pronto Uma mais-valia Aqui lembro-me Que na última vez Que joguei Conseguia reviver Sem gastar dinheiro nenhum Exato Como podem ver Ficou preparado para jogar Posso voltar Entrar no mesmo servidor E jogar Aqui também No XP Este não tem XP Nenhum Mas vou mostrar Aqui um com algum XP Tem 90 Ora Ele continua A me dizer que tem 0 XP aqui Não se ganha Pelo menos por enquanto É uma coisa que eles têm de alterar Para que nós possamos Comparar As nossas Skills Na skill tree A parte interessante Será mesmo Deste Warzy Podermos jogar Com zombies Como podem ver Aquele zombie ali Com a mochila Às costas Este também Não se nota ali As alças da mochila Por isso é interessante Deixa-se nota Diga-se passagem Que esta ideia De meter os zombies Para jogar Está interessante Espero que eles Possam pôr mais zombies De futuro Talvez as mulheres zombies De tudo um pouco Que ficará muito interessante Aquela ideia Que eu estava a dar De meter com que os zombies Não nos atacassem Seria interessante Para que não nos possamos esconder E matar os personagens Seria mais difícil Para o personagem normal Tentar ver Onde é que está O nosso personagem zombie É uma mais-valia Para nós Se formos zombies Mas torna então Muito mais engraçado o jogo Temos de ter Muito mais atenção Onde estaria Um zombie Ou seria um player Essa seria uma boa ideia Não sei se será viável Mas espero que Eles vejam este vídeo E tirem essas conclusões E tentem fazer Eles próprios Essa minha ideia Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Deixem os vossos comentários Sugestões para os próximos vídeos Metam um gostinho no vídeo E subscrevam o canal E até a próxima pessoal Fui Tchau Tchau